Pedro é de Brasília, tem 22 anos e é armador do time de basquete do Uniceub. A paixão pelo esporte começou dentro de casa, com seu pai, que também foi jogador na Europa. Conheça um pouco da história do atleta em entrevista ao estudante de jornalismo Weber Arruda. Confira! Defina o Pedro por você mesmo. Bom, sou jogador profissional do Ceúb, sou armador, tenho 22 anos, tenho vários hobbies na minha vida, mas gosto muito de cinema, adoro assistir filmes, séries. Eu sou um cara bem caseiro, que gosta sempre de estar junto com a minha família, rodeado dos meus amigos, ou fazendo um churrasco, ou comendo uma pizza, assistindo um basquete. Esse sou eu. De quanto que você começou a jogar profissionalmente? Bom, eu tenho um espelho dentro de casa, que é meu pai, ele foi jogador profissional, então, sem pressão nenhuma, mas ele me apresentou o esporte e eu me apaixonei de primeira por ele. E estou aqui até hoje, né? Comecei com 14 anos, tive algumas passagens por três, até meus 16 anos, na categoria de base de seleção brasileira. Já joguei sul-americano, Copa América e Mundial pelo Brasil. Com 17 anos, fui para a Franca fazer minha categoria de base, saí de Brasília. E aos 21, para 22 anos, fiz meu retorno para Brasília. Sabemos que seu pai é seu grande incentivador. Ele também foi armador, jogou profissionalmente e obteve grande sucesso. Como é que é a sua relação com ele? Sim, meu pai é um grande incentivador para mim. Ele já jogou basquete profissionalmente na França, então, ele teve uma carreira sólida, uma carreira boa, que você se orgulha tendo uma carreira desse tipo. Os treinos aqui são muito exaustivos e você precisa relaxar, isso é claro. E sabemos que você curte cinema. Qual foi o último filme que você assistiu? O que te chamou a atenção nele? Sim, sempre quando tem um tempo de noite, depois dos treinos, eu procuro assistir um filme. Ontem mesmo eu assisti um filme chamado Até o Último Homem, que se passa na Segunda Guerra Mundial, uma história verídica de um homem que salvou 75 pessoas, 75 americanos na guerra. Então, um filmaço, recomendo para todos, vale a pena ver. E como você traz esse filme para dentro do basquete? Bom, eu não tinha feito nenhuma análise assim, mas só de lembrar, só a paixão, a garra que ele entrega ali para salvar o próximo, é inspirador para qualquer um. Sabe, eu trago, com certeza vou trazer isso para dentro de quadra, nos treinos, nos jogos, de sempre tentar ajudar o meu companheiro, sempre não jogar por mim, jogar por todos. Quais são suas perspectivas para o time? Vocês estão indo muito bem, hein? Nossa expectativa para essa reta de campeonato, faltam 9, 10 jogos, são muito boas. A gente está muito confiante, otimista e seguro no nosso trabalho. A gente trabalha duro, todo dia, dois períodos por dia. Então, a gente está muito bem treinado e preparado para o restante do campeonato. Galera, convido vocês a virem aqui no ginásio da ASEB acompanhar a gente, todos os jogos, sem perder nenhum. O apoio de vocês é muito importante para a gente, a gente fica muito mais seguro e muito mais confiante com vocês apoiando a gente. A gente fica muito bem treinado,